Eu me lembrei de tudo o que aconteceu, porque foi tão forte, tão emocionante que eu vi que a partir daquele momento, o quanto eu gostava de você, o quanto você gostava de mim, o quanto a gente era uma coisa só, você lembra disso? Tem certas coisas que a gente nunca esquece, são tão fortes, são tão fortes. Mesmo quando a gente fica velho, caduca, perde a memória, certos momentos nunca se perdem. E são esses momentos felizes que eu quero viver com você mais e mais, que mesmo quando a gente morre, eles não se perdem, eles ficam para os filhos, para os netos, para a posteridade. Te amo. E aí A CIDADE NO BRASIL Eu não sei nem o que te dizer. Olha, Eric, tenta entender o lado dela. A Bela gosta de você, eu sei disso. Mas deve ser muito difícil pra ela esquecer esses anos todos de namoro com o Romão e tudo que ela passou. Também não foi fácil jogar tudo pro alto, Tainá. Todos esses anos de cumplicidade. De amor, de sonhos, de planos, de tudo que eu sempre tive com a Cassandra. Mesmo à distância, eu nunca me senti tão querido, tão amado. Eu nunca tive tanta certeza do amor de alguém como eu tive com a Cassandra. E apesar de tudo, Tainá, mesmo correndo o risco de perder a única pessoa que eu amei de verdade nessa minha vida, eu comprei o brarulho de batalhar pelo amor da Isabela. Esqueci a minha timidez, esqueci a minha falta de experiência, meu lado desengonçado, a minha caipiriça, como diria o Mogotó. Pra quê? O que eu ganhei com isso tudo? Nada! Eu perdi a Cassandra, perdi a Isabela, eu não tenho mais ninguém, mais nada, Tainá. Nem mesmo um beijo, um carinho, nem mesmo uma carta de amor, como tantas que eu já recebi. Eu não entendo, Tainá. Eu devo ser um idiota mesmo. Porque eu não consigo entender essa garota. Agora há pouco a gente estava aqui conversando quando você deixou a gente. A Isabela disse que sonhava comigo. Disse que tinha planos, eu me abri pra ela. Eu desejei tanto ela, eu tinha tantas esperanças. E ela foi lá, pros braços do Romão. Não acerta usando as mesmas palavras que usou pra mim. Isso é muito violento, Tainá. Eu tô muito triste. Eu me sinto Humilhado. Traído.